A Comissão Europeia ainda não desistiu do acordo comercial entre a União Europeia e o Canadá, apesar do falhanço das negociações esta sexta-feira, entre o Executivo Comunitário, o Governo da região belga da Valónia e a Ministra do Comércio do Canadá. No final dessa reunião, no sul da Bélgica, Christian Freeland disse que parece óbvio, tanto para mim como para o Canadá, que a União Europeia não é capaz agora de fazer um acordo internacional, mesmo com um país que tem valores tão europeus como o Canadá. O Canadá está muito desiludido e eu pessoalmente também estou muito desiludida. Paul Magnette, líder socialista do governo desta região francófona com 4 milhões de pessoas, explicou que neste momento para nós o documento ainda não é suficiente. Disse o mais claramente possível, e venho repetindo-o há mais de um ano, que temos uma séria dificuldade com o mecanismo de arbitragem que poderia ser usado por empresas multinacionais com sede no Canadá, mas que não são genuinamente empresas canadianas, e é nesse ponto que consideramos que o progresso não é suficiente. O Governo Federal da Bélgica é favorável ao tratado, mas os seus governos regionais têm poder para vetar estes acordos. Sem a Bélgica, os outros 27 países da União que falaram do tema na Cimeira em Bruxelas, não podem assinar o acordo a 27 de outubro.